Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aí galera com mais um vídeo no canal e agora viemos aqui de LTE 12 Electrolux 12 kg, máquina grande, bastante espaço, bastante conforto quando está boa é uma maravilha, uma máquina que pouco estraga, pouco dá defeito se você se perguntar que máquina eu devo comprar, eu diria uma LTE 12 da Electrolux ou qualquer outra máquina Electrolux um pouco antiga, as novas são boas, mas um pouco mais frágil galera nós vamos aqui mostrar para vocês uma coisa que muita gente quer ver como desmontar isso aqui, como desmontar certo dia eu fui em uma casa aí pessoal e me disseram que um técnico teve que levar só a parte de dentro da máquina porque não conseguiu desmontar, gente, não é o bicho de 7 cabeças, nem de 6 até pode ser um pouquinho complicado, mas se você não tiver inscrito no meu canal e não tiver os meus vídeos em sua casa, se você tiver os meus vídeos em sua casa dificilmente vai encontrar problema em máquina, toda máquina tem solução porque aqui a gente ensina de todo jeito faz tudo para que tudo saia certinho, inteirinho, bonitinho quando alguma coisa não sair de jeito nenhum, de maneira nenhuma usamos todos os recursos, ensinamos de todo jeito se não tiver jeito de sair inteiro, então sai quebrado, inteiro em pedaços né mas o esforço sempre total é para que saia inteiro e tudo numa boa tá pessoal, agora nós vamos começar a mexer com esta Electrolux 12 kg olha aqui, ó pessoal, primeiro passo, primeiro passo seria tirar aqueles dois parafusinhos lá atrás né mas como tá solto os parafusinhos lá dentro, então não é o primeiro passo para nós o que nós vamos fazer agora? agora nós vamos soltar a mangueirinha de nível lá de baixo pessoal, outra coisa que vocês precisam saber tem gente que chega na mangueirinha de nível aqui, ó, mangueirinha do pré-sostato essa mangueira aí, ó, que vocês estão vendo aqui, ó e puxa tipo doido, ator de direito não puxe sem olhar se o biquinho dela lá embaixo é horizontal ou vertical no caso desse aqui é horizontal, horizontal, aliás, no caso deste aqui é vertical vertical é em pé, horizontal é deitado, tá? então esse aqui é vertical, então pode puxar a mangueira, tá? de cima para baixo, você pode puxar ela aqui, ó, ó, ela vai sair ó, por quê? porque era vertical se o biquinho fosse atravessado assim, seria horizontal aí quando eu puxasse, iria quebrar e quebrando você perde o cesto da máquina não sei que você tenha jogo de cintura e valeu que eu recupero eles mas nem todo mundo é capaz de fazer isso mas eu estou ensinando para que todos saibam fazer essa arte que eu faço que é tudo sobre máquinas gente, eu vi um canal aí que é tudo sobre rodas aqui não, aqui é diferente, é tudo sobre máquinas a gente ensina aí, pessoal, em três ou quatro canais vou falar dos principais é artes, artes, máquinas, o principal artes, máquinas o segundo canal, cursos grátis terceiro artes, viu que é novamente artes mas é artes, detector, máquinas tá? é porque a gente trabalha com detectores e máquinas detectores de metais bom, vamos lá mas eu quero convidar vocês para conhecer o meu canal mais novo, né eu tenho um canal quase o mais novo tá bem novo ainda, né pessoal precisa de vocês e muito todos eles precisam de vocês mas esse canal precisa muito por quê? porque esse canal está só com 600 e pouquinhos inscritos é o canal de viagem o qual eu viajo com a minha esposa aí pelo nosso querido e amado Brasil mostrando as coisas que acontecem e até as que estão para acontecer gente, a gente vai aí pelas estradas é... prestando ajuda, socorro aquilo que for necessário onde a gente passa a gente tem ajudado motoristas, caminhoneiros em caso de acidente ou de incêndio que tem acontecido a gente tem visto muito pelas estradas não gosto dessa parte mas é... porque é triste mas acontece a gente que está na estrada você tem que ajudar, né? na estrada todo mundo é uma irmandade, né pessoal? é aquele do carro grande é aquele do carro pequeno todo mundo lá na estrada é igual é tipo para a morte, gente para a morte não tem ninguém que seja melhor que alguém a morte quando chega para levar alguém leva e não pede muita licença só pode pedir licença para Deus se Deus permitir ela leva é igual ao acidente acontece com o carro grande com o carro pequeno com a bicicleta com quem está a pé com o ciclista com todo mundo então na estrada a gente se comporta como irmão de todos certo? dormindo em postos de gasolina comendo em qualquer lugar fazendo comidinha em qualquer lugar assando um peixe ou um pedacinho de carne e a vida na estrada é igual em casa, né? então pessoal entra lá conheça pesquisa aí no YouTube Minha Casa É A Estrada e se inscreva nesse canal se você se inscrever no canal Minha Casa É A Estrada você está se inscrevendo exatamente no meu canal e a gente vai conversar mais comenta lá fala a tua parte deixe seu comentário compartilhe e não esqueça o nome por favor escreve lá Minha Casa É A Estrada daí compartilha se inscreve no canal e me ajuda aí que a gente vai viajar junto até daqui a pouquinho falo mais sobre isso mas agora vamos o que interessa estamos na briga aqui com esta lavadora que temos que mostrar para vocês como desmontar e como montar máquina de lavar é muito bom de trabalhar e é um trabalho rendoso dá para viver muito bem mas uma coisa eu digo para vocês você precisa saber desmontar e montar porque quem aprende desmontar e montar aprende consertar bom aí vocês estão vendo tudo com jeitinho tudo com jeitinho a gente está tirando e o que se tira você tem que colocar o que você quebra você tem que consertar o que desmancha você tem que montar novamente e quando você derruba alguma coisa você tem que juntar então isso é uma regra né pessoal fez dívida paga né isso aí é assim comprou tem que pagar derrubou tem que juntar quebrou tem que consertar e assim por aí vamos lá tirei já o filtro pessoal agora vamos usar uma chave que tenha condições de pegar lá dentro para a gente tirar o agitador bom eu às vezes explico para vocês aqui sobre a chave alongada se eu não tivesse a chave alongada vamos ver se eu tiraria este parafuso que está lá dentro eu acredito que nessa máquina até alcança vamos ver ó pessoal praticamente não tá ó não pega muito certo mas é possível que tire certo então olha aqui ó ela é curta para um parafuso que está tão fundo que tem máquinas que o parafuso é muito mais fundo é lá embaixo então nesses casos a gente usa esta chave aqui compridona e na ponta aqui é 10mm é o parafuso das eletrolux tá as de chave 13 já quase não existe mais olha aqui ó só que o agitador está tão leve porque eu desmanchei já a parte de baixo para adiantar que se eu não prender com a mão não segurar ele aqui não vai sair nunca nesses casos eu preciso de ajuda quem vai me ajudar aqui é o meu suporte da câmera é vou colocar aqui no suporte da câmera o suporte também é improvisado quem já viu esse suporte olha aí o suportinho é feito com a eu fiz o suportinho aqui pessoal com a com a tampa de um forno elétrico aqui tem que segurar com a mão para poder tirar nossa gente o parafuso está apertado é perigoso quebrar eu tenho muito medo de deixar o parafuso assim da ponta do eixo é perigoso é um parafuso que é muito perigoso primeiro porque às vezes as pessoas colocam o parafuso que não é da máquina então gente se quebrar o parafuso aqui dentro é um problema sério então eu aconselho vocês claro que eu posso passar por isso também agora porque eu estou no perigo porque o parafuso é muito apertado aqui dentro como ele é pequeno é um parafuso fino pode quebrar então eu aconselho roda um pouco para frente um pouco para trás um pouco para frente um pouco para trás não insiste em querer tirar direto tá pessoal quando é que está muito apertado esse aqui está mesmo apertado mas agora eu já estou fazendo um balanço nele para frente e para trás você tem que baixar um pouco para frente um pouco para trás olha o que eu estou fazendo aqui gente vou até levantar aqui vocês vão enxergar aqui para frente algumas coisas mas não ligue olha aqui como é que eu estou fazendo é um jogo ou você tira ou você quebra ele está muito apertado agora está menos apertado mas antes estava pior então o que eu estou fazendo eu estou tirando ele um pouco e voltando ele de novo apertando que daí dali um pouquinho vai saindo vai emolecendo porque tem parafuso dependendo do parafuso que eles colocam aqui ele não é de fábrica às vezes coloca um parafuso que enferruja e daí com a máquina trabalhando a água sempre com água por dentro acaba danificando agora já está indo tranquilo mas ainda apertou mais um pouco então eu tenho que ficar esperto porque se tu quebrar um parafuso aqui dentro você já sabe vai ter que desmontar tudo e ainda tem que trocar o eixo da ponta trocar o eixo principal da máquina porque para para quebrar um parafuso desse aqui dentro não é difícil é só não saber tirar então vai um pouco para frente um pouco para trás um pouco para frente um pouco para trás até afrouxar bem quando afrouxar bem maravilha e esse gente realmente não é brincadeira não é sério ele estava muito apertado e é fácil quebrar agora vamos ver se o batedor sai numa boa sua mão está saindo graças a Deus saiu ai 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 isso aí saiu olha aí como está a meleca aí dentro muito óleo vazando gente é um mecanismo completamente complicado parte de baixo você viu no outro vídeo está estourado parte de cima está estourado aqui ó está uma meleca quer dizer essa máquina está vazando gente eles nem me falaram essa parte será que eles não montaram a máquina está vazando óleo para caramba até para cima olha aqui acontece o seguinte a máquina está vazando óleo aqui isso aqui é óleo tá pessoal não é água não isso aqui é puro óleo isso aqui já virou brincadeira mecanismo inteiro complicado parte de baixo feia parte de cima pior não e não é só isso tem mais coisa que eu tenho que mostrar tá agora para vocês que querem ver como que tira o mecanismo vamos começar pelo menos nesse vídeo porque não vai dar para fazer um vídeo só então vamos pelo menos adiantar aqui para a galera ver a desmontagem como que é a desmontagem gente ali embaixo a chave 13 tá tem que pegar uma chave 13 que pegue bem se não pegar bem não sai geralmente é apertado ali ó uma chave 13 que pega bem aqui tem dois parafusos aqui tem uma chapinha um quadradinho de ferro uma barrinha tá que é ajuda a fazer a trave desse tubo esse tipo de tubo pessoal ele tem um lado quadradinho tem um lugar que tem um quadrinho onde é que vai essa quadradinho aqui essa barrinha quadrada tá bem exatamente ali o quadradinho do tubo então ela aperta ali com dois parafusos 13 que pega desse lado de cá ó o parafuso tá do lado de cá a gente já sabe onde é tá tampado de lama aqui mas a gente acha que a gente conhece né ó agora se encaixa bem a chave e tenta apertar tenta tirar né vamos ver se sai se sair beleza se não sair tem que pegar outro tipo de chave ó pessoal eu já vi que com essa chave 13 não vai rolar não vai rolar eu já vi que essa chave 13 não vai dar liga aqui vamos tentar o outro de cá pra ver isso aqui é é é é é parafuso é 13 mas tem parafuso que é triste né gente tem parafuso que não sai mesmo ó vamos ver bem apertado gente bem apertado já vi que com essa chave não sai então a gente vai pegar a chave de catraca 13 milímetros vamos pegar a catraca só achar ela tá pessoal porque eu estava com ela agora há pouco aqui mas eu não sei onde eu larguei vem aqui né bem no meu olho aqui a gente está fazendo tanta coisa e acaba confundindo as coisas essa é a 13 vamos ver se vai dar certo espero que dê tudo certo lá né beleza vamos ver se ela está para tirar ou para apertar ela está para para tirar mesmo então a gente vai tentar tirar ao menos começar a mostrar para vocês como é que faz isso aqui para a gente passar para um outro vídeo porque esse aqui já está longo grande o vídeo ó pessoal pega bem firme se essa chave não tirar ainda vai ter que passar para uma outra vamos tentar tá vendo galera é muito firme tem que pegar muito bem com a chave talvez não possa mostrar para vocês porque vou ter que segurar com as duas mãos aqui dentro da máquina o cesto está rodando tá então vou pausar um pouquinho o vídeo e vou tentar afrouxar isso aqui assim que eu afrouxar eu mostro para vocês é que ele está muito apertado ali e eu não estou conseguindo fazer com uma mão só e aí galera bacana estou conseguindo agora já afrouxei um pouco agora posso segurar a câmera com uma mão e trabalhar com a outra ó então é 13 não esqueça que esse é 13 são dois parafusos e chave 13 tem uns amigos aí que vieram desmontar a máquina e me mandaram mensagem até eu cheguei eles né eles pegaram e foram tirar esses parafusos aqui ó um dois tirar tudo em volta aqui gente e era totalmente errado não pode tirar em volta você não tira esse pedaço aqui porque se você tirar esse cesto aqui soltando esses parafusos daí você não consegue tirar esse cubo aqui ó tá você depende do auxílio do cubo depende do auxílio do cubo não você depende do auxílio do cesto para poder tirar o cubo ó vou soltar ali ó aquele pedacinho que é o pito né e vou fazer o seguinte vou colocar no outro cabo que me ajuda agora vou soltar esse e vou colocar o 13 nesse cabinho aqui e agora já não está mais apertado então agora tem facilidade ó ó mas no começo foi difícil era muito difícil para começar a soltar mas agora beleza ó tranquilo saiu já os parafusos agora esse pedacinho quadradinho que vocês ouviram falar aí ó nessa barrinha ela vai sair para lá tá pessoal só tirar o parafuso dela ela sai daqui então gente esse vídeo a intenção desse vídeo é mostrar como desmontar porque não adianta pessoal você querer consertar a máquina se não souber desmontar porque tem hora que você pega a coisa encardida aí né pega umas máquinas aí que está meses e anos aí às vezes parada então muitos anos usando fica travado de um jeito que só o sangue de Jesus meu só Deus pode dar vitória você não tira mesmo ó não tira esse parafuso ó a barrinha é as aqui ó olha lá aquele pedacinho quadrado depois tem que ser colocado exatamente ali ó tá pode ver que o cubo aqui ó ó tem um quadradinho só nesse lugar ali é quadradinho então você tem que colocar nesse quadradinho bom agora já que a gente não tirou a parte de cima aqui a gente vai tirar e no próximo vídeo vai mostrar para vocês tá bom pessoal muito obrigado por acompanhar até agora estamos numa altura mas como já estamos com 16 minutos não dá para mostrar tudo em um vídeo só a gente vai passar para frente e volta depois tchau muito obrigado tchau